Ó gente, ó que belezinha, meu figo, olha, olha só como tá isso daqui, olha isso daqui, tão bonito, olha meu chaxinzão aqui com as orquídeas, ó, aqui a noca coloca uma bola de torta ali, ó, pra que caia nelas e ó, aí elas ficam assim, ó, com as raízes, tá vendo? Ó, onde você vê aqui, tem raizinho, ó, tá vendo? E aqui, gente, ó, tá vendo? Ela já dá com uma bola aqui, tá vendo? Isso daqui é um dendoblo verdadeiro, lindo, da noca, que ela tá aqui nesse chaxinho aqui, é, né, tão bonito, aqui é o quintalzinho da noca, a noca passa o enxofre, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, ó, ó, aqui tem uma espécie, tá vendo? Ó, uma espécie muito linda, tá vendo? Uma espécie bonita, muito linda, já deu flor esse ano, aqui a mata, os abacaxizinhos aqui, ó, ó, o abacaxizinho aqui, tá vendo? O meu pé de pitaia, tenho três pés de pitaia. E também gostaria de mostrar pra vocês, isso, 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 o meu figo, as minhas uvas, que já comemos, aqui, ó, olha, minhas uvas, ali, ó, aqui, gente, aqui, ó, olha só, que lindo, ó, é, dizem que é o bico de papagaio, ali tem outro, ó, aí, vamos entrar aqui quietinho, ó, que lindo, gente, dois, dois, tá vendo? Essa coisa é linda, né? E aqui tem uma planta que eu não sei, aqui nasce de tudo, aqui tem uma cravinha, gente, ó, que lindo, e esse que é um lírio que eu ganhei? Muito bonito! Logo ele vem, logo ele vai, logo ele volta. Aqui tem o meu pé de mamão, aqui tem as minhas duas jabuticadeiras, o meu pé de manga, é borbom, com a manga borbom lá, aqui meu pé de mexerica, que tá carregadinho, lá, ali, ó, é o meu pé de romã, não, não sei, acho que é romã. Tem o carquejo, e aqui, e aqui, e aqui, essa beleza, ó, dois, três, dois, 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 três. Ah, como eu amo vir aqui, ó, ela está abrindo hoje, ali também tem bastante, bastante, é, quer ver quem tem mais aqui de novidade? Olha, gente, abaixa elas, porque elas florescem muito. E aqui o Walter já está mostrando, eu falo que é um bando de lambarezinhas, linda, né? A minha carita de leão, sei lá de coisa mais linda que tem aqui, só raízes, a minha ainda, ó, olha aqui, ó, que bonita que tá, do tempo que eu, né, mudei, tudo, e aqui já estou, estou ouvindo a óbito noca, e a minha azuqui está desbotando, e as raízes estão voltando. Olha isso aqui. Ah, muito linda, não? Ah, gente, olha quem chegou, ó, que linda. Olha aqui, vira aqui, olha só, gente, que linda. Eu não tinha visto essa. Muito linda, ela chegou, chegou, abriu, ó, abriu, hã? Olha as raízes aqui, ó, 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 tá vendo? Ó, por quê? A bola da torta da noca. Olha aqui, gente, ó, que broto lindo. O Walter vai pendurar ela lá, ó, ó, faceira, muito linda, né? É, coisa de Deus, né? E aqui, eu já mostrei isso, ergue a folha. Olha, e aqui, ó, e gente, olha os levantes dessa, como que ela chama, Walter? Leopold. Leopold. As vandacas, as vandacas estão, ó, essa vanda chocolate com morango, ai, quando ela dá. Gente, olha isso daqui, gente, pra abrir. Isso é coisa de Deus, ah, meu Deus. E aqui, gente, eu venho no entardecer. Ah, tem uma pombita lá em cima. E aqui, ó, vamos mostrar o filhinho da parada. Olha que bonito, gente, né? Ó, o pendão sai daqui, ó, ó, eu só vou mostrar. Ó o pendão aqui e ela caindo aqui, ó, ó. Ela dá 3, 4 metros de lançante. Bonito, né? Lindo. Eu amo vim aqui na estufa, que o Walter pensa que é dele. Né? Ó, os dois brotão, leve em flor. Ih, ai, quero mostrar essa dendobra. Olha que coisa mais linda. Olha que saúde, que vida, ó. Coisa linda, né? Meu asfalho lá, ó. Raízes. Muita raiz. Ah, meu chifrinho. Ó, meu chifrinho. Ele vai vim, já tá vindo. Olha aqui a brotação dele. Essa aqui é a minha Roberta quase strike, mas não é. Né? Gente, eu vou mostrar a raiz aqui pra vocês. Olha o que eu ganhei da Bete, minha amiga. Bete balança, meu amor. Ó, olha, gente. Vocês acham que isso aqui é uma raiz? Vocês acham que isso aqui é uma raiz, ó? É, ó, tortinha da moca. Onde que a raiz tá aí? Ó, eu vou mostrar, ó. Aqui tem uma torta. Ó, onde ela tá indo lá buscar, gente? E essa vanda aqui, que eu não sei se é vanda. É uma... Ó a raiz disso. Tudo... Cadê? Aqui, essa é uma Roberta strike. E a minha do chifre é quase, porque a minha aqui é mocha. Ela não tem, sei lá, bela. Ela é mocha. Ela é assim, ó. Mochinha. Gente, eu estou feliz por estar aqui com as minhas meninas. Ó, essa intermédia, quando abri, meu Deus. Gente, olha isso aqui, as raízes aqui, ó. Tá vendo a raiz? Tudo pro alto, ó. Pro baixo. E olha aqui, ó. Ó. As raízes dessa orquídea. Muito lindo, né? Isso é consequência de torta da moca. É chuva. Chuva de raiz. Chuva de flores. Chuva de bubos. Chuva de beleza, ó. Que beleza. E entardeceu. Eu venho à tarde, eu venho cedo. Eu sou feliz. Ó, gente. Chuva de raiz. Dá até medo de ver. De beleza. Olha isso daqui, gente. Chuva de raiz. Beijos da moca. Fiquem com ela. Não tem se você quer ficar. Ah, nada mais do que isso aqui, né? Ó. Beijos, noquitas e noquitos. Noca ama vocês.